Olá meus amores, tudo bom com vocês? Já vou pedir desculpa porque se vocês ouviram algum barulho, alguém batendo, cachorro latindo, enfim, relevem por favor. Eu estou tentando gravar, mas tá difícil aqui, então vai assim mesmo. Hoje nós vamos falar de um assunto que algumas pessoas já me perguntam, tipo, muito, porque eu e meu marido já estamos juntos há mais de oito anos. E muitas pessoas perguntam pra gente se nós pretendemos ter filho, quando nós pretendemos ter filhos. E quando as pessoas me perguntam sobre filhos e eu falo que eu não quero ter filhos, as pessoas ficam espantadas, sabe? Tipo, meu Deus, eu começo a parecer um alienígena pra pessoa, praticamente. Eu sei que é um assunto assim que ainda tem muita polêmica, tem muito bafafá. Existe uma comunidade de mulheres que se apoiam, mulheres que não têm esse pensamento de que mulher precisa ter filho, por exemplo, que ela deve ter filho, simplesmente porque a sociedade impõe que ela é mulher, ela precisa ser mãe, por exemplo. Eu sei que é um assunto polêmico, mas enfim, eu vou vir aqui falar minha opinião, porque ultimamente as pessoas têm me feito muito essa pergunta e toda vez que eu falo que eu não tenho intenção de ter filho, eu não tenho vontade de ter filho, eu não tenho um sonho de ter filho, as pessoas ficam chocadas. Mas é uma coisa, gente, que muitas mulheres pensam e querem, mas não têm coragem, por exemplo, de falar ou de expressar a sua opinião, suas vontades, enfim. É claro que eu não sou o tipo de mulher que vai lá e faz aquela cirurgia que chama laqueadura, que é um procedimento quase irreversível. Eu nem sei se é uma cirurgia, mas eu sei que é um procedimento praticamente irreversível. Então, eu não pretendo fazer isso, eu pretendo prevenir de outras formas, escondir e outros métodos preventivos, digamos assim, mas eu não pretendo ter filho agora e não sei quando eu possa mudar de opinião. E não é uma coisa que é só minha. Nós, como casal, as pessoas devem sentar e conversar com o seu parceiro, com a sua mulher, com a sua esposa, enfim, e decidirem junto, tipo, não é uma questão, tipo, só minha também. Eu e o meu marido, a gente pretende viajar bastante ainda, não que viajar com filhos seja impossível, mas a gente quer viajar muito e tal, então nós dois não pretendemos ter filho tão cedo. Eu nunca tive, eu nunca fui aquela mulher que teve um sonho de ter aquele barrigão, de ser mãe, blá, blá, blá. Eu nunca tive, eu confesso pra vocês que eu nunca tive, é igualmente, por exemplo, aquele sonho de casar na igreja, de vestido branco, também nunca tive. Pra mim, se eu casar na igreja, se eu não casar na igreja, pra mim tanto faz, não faz questão nenhum. Então, assim, eu sei, muitas pessoas ainda pensam que, tipo, a mulher tem que ter filho. A mulher, com o papel de mulher dela, ela é obrigada a dar um filho pro seu esposo. Eu acho que não é assim que funciona, porque tem muitas, nem vou falar mães, porque um lixo desse não merece ser chamado de mãe, porque, assim, tem muitas crianças que são deixadas em lixões, jogadas em lixos, jogadas em rios, deixadas na porta dos outros. E, normalmente, esse tipo de pessoa é uma pessoa que tem vários filhos, que sabe que não tem uma condição de ter uma criança e vai lá e tem uma criança, por exemplo. Não tô falando só condição financeira, eu tô falando condições psicológicas, condições, enfim, gerais. Porque, por exemplo, eu, com o meu ponto de vista, com o meu pensamento da minha vida daqui pra, sei lá, uns 5, 10 anos, eu não pretendo ter filho. Então, se eu tiver um filho, pode ser, sim, que eu não dê o amor e a atenção e o carinho devido que uma pessoa deve ter, por exemplo. É fácil demais ter uma criança. É fácil demais você daria criança. O problema é você dar atenção, você dar amor, dar carinho, você cuidar da criança, né? Então, eu penso muito nisso, porque não é uma coisa que eu quero. Então, eu não vou fazer isso só porque minha mãe quer o teu neto, porque os meus irmãos quer ter um sobrinho, porque, enfim. Então, eu não vou, tipo, ah, vou engravidar só porque as pessoas querem, só porque eu vou mostrar pras pessoas que eu sou feliz. Eu acho que comigo não funciona assim. Eu sei que muitas pessoas vão ficar, ah, chocadas porque eu não quero ter filho. Eu não quero ter filho agora, mas pode ser que daqui um mês, daqui dois meses, daqui um ano, quem sabe, eu vou, olha, agora eu quero ter um filho, agora sim, eu tenho o desejo de ter um filho, por exemplo. Então, por isso, por esse motivo também, eu não vou fazer um procedimento. E também a laqueadura é um procedimento que os médicos não deixam fazer. Por exemplo, se você tem menos de, acho que, 24 anos, se você ainda não teve filho, se você, normalmente eles mandam você passar por um processo tipo de psicólogo e tal, pra você ver se é realmente aquilo que você quer, manda você conversar com o casal. Eu já vi vários, vários vídeos, até em televisão mesmo, de casais que decidiram fazer esse procedimento juntos e que não conseguiram a cirurgia. Os médicos não queriam porque os casais eram jovens. Então, eu acho certo porque a gente pode mudar de opinião. E eu também já vi vários casos de mulheres que fizeram esse procedimento, que é a laqueadura. E depois de anos casados, eles decidiram ter filhos e tentaram reverter o procedimento e não conseguiram. E tiveram que fazer reciminação, tiveram que adotar, por exemplo. Então, assim, eu não quero ter que passar por isso caso um dia eu mude de ideia, entendeu? Não é uma coisa assim que, ah, pro resto da minha vida eu não quero ser mãe. Lógico que não. Eu gosto de criança, eu gosto dos meus sobrinhos, eu amo criança, mas assim, pra mim, o meu ponto de vista, assim, hoje, onde eu estou hoje com a minha vida, eu acho que, eu não sei se o meu psicológico aguentaria, tipo, deixar algumas coisas de lado pra poder cuidar da criança e tudo mais. Então, eu prefiro não ter. Infelizmente, eu sei que as pessoas julgam e que as pessoas ficam espantadas. Ainda mais pessoas que são, tipo, religiosas, pessoas mais velhas, pensam de uma forma diferente. Mas, pra quem não sabe, hoje em dia tem várias e várias mulheres que decidem não ter filhos. Que decidem focar na sua vida profissional, que decidem focar nas suas empresas, que decidem focar nas suas vidas solteiras. Então, assim, não é uma coisa, tipo, que, tipo, ai, poucas pessoas pensam assim. Tem muitas pessoas, assim, que não tem coragem, digamos assim, de falar, que não sonham em ser mãe, que não pretendem ser mãe. Mas, tem uma grande parte das mulheres que falam isso, defendem isso, tem palestras, tem vídeos. É só você pesquisar um pouquinho no YouTube que você acha bastante conteúdo de mulheres que não querem ser mãe, que decidem não ser mãe. Mas, eu acho que é isso. É só pra deixar, assim, pra vocês conhecerem um pouco de mim também. E você? Você quer ser mãe? Você pretende ser mãe? Deixa aqui nos comentários, conta pra gente o que você acha sobre o assunto. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até a próxima.